Muito bom dia, gurizada! Então hoje é dia 6 de junho, quinta-feira, tá? E aí então, vamos ver como é que nós estamos. Estou aqui praticamente na minha última operação, que eu já estou com R$200, estava com R$200, agora já estou com R$140, né? E acho que com essa operação chego nos meus R$300, tá? Eu estou fazendo também, eu fiz umas operações aqui em dólar, tá? E no dólar eu quero fazer uma meta também, meio que todo dia, né? Já estou aqui, vou mostrar para vocês com R$285, no dólar, tá? Vou até fazer o seguinte aqui, eu vou fazer uma compra, comprar aqui a Mercado 1. Pronto, comprei, só para eu fechar meus R$300 aqui no dólar, então, vamos ver se vai, né? Vai bater ali, se vai dar certo. Na hora que bater os meus R$300, eu saio da operação, então, para fechar uma meta de R$300 no dólar também, certo? Vamos ver o que acontece ali, está em R$388, não consigo ver por causa dessa linha R$388, vou colocar em R$388, R$388, vamos colocar aqui, R$388, uma venda de 1, que aí eu acho que bate meus R$300, tá? Agora eu comecei a perder aqui, já estou perdendo R$30, R$25, estou com R$255, vamos ver o que acontece, tá? Vamos voltar para o mini índice, então, mas eu acho que eu vou comprar mais um aqui, vamos comprar mais um. Pronto, e vou colocar a venda de mais outro ali, pronto, está a venda já aqui, estou comprado em dois mini contratos do mini dólar, certo? Vamos lá, então, vamos aguardar, ver se a operação vai dar certo ou não, vamos voltar para o mini índice, tá? O mini índice não está indo bem agora, nossa, agora foi mal, agora está indo para o lado errado, o lado negro da coisa, vamos ver aqui, vamos aumentar. Vamos aumentar, bom, nesse momento eu estava com R$200 lá no mini índice, olha como é que eu fiquei agora. Agora fiquei com R$80, R$90, cheguei a estar quase perdendo ali, tá? Então estou com R$10 vendidos aqui na última operação, que é essa operação aqui do receita de bolo, chegando nos R$96, R$875, cumpre o meu objetivo. Vocês observem o seguinte, né? Deixa eu abrir aqui minha imagem. Quase sempre, 95% do tempo, mais ou menos, o índice trabalha em lados opostos ao dólar. Quando o dólar sobe, o índice cai, quando o índice sobe, o dólar cai, certo? Então se tu está vendendo, basicamente assim, se tu está vendendo mini índice, tu tem que estar basicamente comprando mini dólar. Lógico, se der errado, pode dar errado, provavelmente, agora a operação eu estou perdendo, estou perdendo R$30 e poucos reais. Quer dizer que lá no mini índice, no dólar, eu também estou perdendo. Quer ver só? Uma probabilidade enorme de eu estar perdendo lá também. Vamos ver aqui. Ai, cadê o meu... Vamos ver. É, não estou, não está, não está seguindo a risca não. Até que está indo, viu? Como tem que ser 95% do tempo. Já bati meus R$300 aqui no dólar, vou mostrar para vocês. Olha, já está batendo ali os R$300 no dólar, tá? Mas eu quero que vá aqui nesta venda aqui de cima, vou baixar ela um pouquinho. Vamos baixar ela um tantinho de nada. Aqui no R$38,86,5. Bem que é ruim, está batendo na média móvel de 72 períodos, é bem ruim. Isso é complicado. Mas vamos aguardar, vamos ver se essa operação dá certinho, tá? Já estou ali com R$300,00, R$295,00 nesse momento. R$305,00 agora. Vamos aguardar, certo? Agora, vamos ver como é que está o mini índice, que não está. Bom, agora melhorou um pouquinho. Agora já está vindo um pouco mais para o meu lado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gurizada. Hoje, às 17 horas, tá? Hoje, 6 de junho, a Conecta Investimentos me convidou para a gente fazer uma live lá, que eles estão com uma nova corretora, estão trabalhando com uma corretora com um valor bem bom para quem opera mini índice. Se eu não me engano, mas eu gostaria que vocês estivessem lá às 17 horas no meu canal, tá? Live, ao vivo, logicamente. Aí vocês podem estar fazendo perguntas lá, tanto para mim quanto para eles. Parece que eles estão conseguindo uma corretagem aí para operar mini índice a R$0,11. Então, é bem bom. Tem gente que está pagando R$1,00 para operar mini índice e se torna caro. A R$0,11 aí você consegue fazer bastante operação de scalping. Scalping, isso, né? Scalper seria o operador scalping. Certo? Então, hoje, todos estão convidados para a live às 17 horas lá na Conecta Investimentos. Vamos lá, então. A operação aqui não está indo bem. E a do dólar, vamos ver o que acontece lá no dólar. Então, aqui, vou aumentar a tela para vocês verem. Tá? Estou ganhando aqui meus 130 pilas, 120 pilas, mas não está indo para o lado que eu quero, não. É para chegar nessa linha azul aqui. Este é o meu ponto, este é o meu objetivo. Vamos aguardar, certo? Agora vamos ver o dólar como é que está. O dólar também não está indo bem. Vamos ver aqui. Este gráfico some. Que coisa chata isso. Ele sai do ponto correto dele. Olha, estou com 230, 240 reais. Vamos aguardar e vamos ver o que acontece. Tá, gurizada? Eu vou dar uma pequena pausa no vídeo aqui para esperar as operações chegarem mais perto. Vamos aumentar isso aqui para ver como é que está a situação aqui. Hoje, as operações dando certo, falta apenas um dia para mim ficar com 4 semanas só de ganhos. São 20 pregões ininterruptamente ganhando, só ganhando, certo? Se as operações hoje deram certo. E amanhã também, né? Daí amanhã fecha as 4 semanas, né? Muito bem. Vamos ver então como é que está o mini índice. Também não está indo para o meu lado. Então vamos dar uma pausinha e daqui um pouco voltamos aí, gurizada. Segura aí. Muito bem então, gurizada. Deu uma ensaiada aqui agora que abriu um novo candle, certo? E aí, olha lá. Eu vendi mais um aqui nessa linhazinha cinza. Então passo a ter 11 agora vendidos e está aqui minha compra de 11, né? Na saída correta a 96,875. Vamos ver aqui que daí eu acho que vai bater aqui meus 300 cruzeiros, tá? Ó, está indo bem aqui. Está indo. Vamos abrir aqui para vocês enxergar melhor. Ó, tá? Está se ensaiando. Aí vai pegar os 300 com certeza. Se bater neste ponto aqui, vamos ver o que acontece aqui, né? Estamos aí a um pouco mais de 50 pontos do objetivo. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque às vezes por 5 pontos volta tudo e dá prejuízo. Mas vamos lá, estamos indo para a quarta semana só de ganhos. Então está muito bom. Se tivermos um prejuízo, está ótimo. Porque tem um ganho bastante. Faz aí 20 pregões, uma média de mil reais, mais ou menos. São 20 mil que eu estou lucrando aí. Pegou. Está lá então. Estou com 405 reais no mini índice. Vamos ver então como é que está o dólar para a gente poder encerrar o dia. Vamos ver o dólar aqui. Ai, some este gráfico. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar. Muito bem. O dólar neste momento, tá? Eu comprei mais um aqui nesta linhazinha azul. Estou com três comprados, certo? E a minha venda está aqui. O problema aqui é o seguinte, que eu ensino faz tempo aqui no canal. São as médias móveis. As médias móveis trabalham como resistência e não deixam o preço passar para o outro lado. Não é que não deixam. Elas fazem muita força para evitar que o preço passe. Se passar, vai embora. Mas eu não gosto de estar contra elas, porque ali tem milhares de operadores ali vendendo contra o que eu estou comprando. Então, eu estou lutando contra um trem carregado. Então, para mim é um grande problema, né? Mas, eu comprei. Tenho que segurar a operação agora. E vamos ver o que acontece. Então, eu estou com R$265,00 aqui. Vou mostrar para vocês. Agora, R$295,00. E o meu preço está aqui. Eu poderia abaixar ele um pouco. Só que tem aquela regra assim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Daqui um pouco ela vai batendo, batendo, batendo nessas médias móveis até furá-las. E vai para cima. Mas, isso vai precisar que o mini índice também venha para baixo. Então, é uma composição. Agora, está indo para o lado oposto ao que eu quero. Muito bem. Vamos aguardar e vamos ver o que acontece. Não vamos nos precipitar. Mas, está indo para o meu lado oposto. Estou com R$220,00 aqui. E o mini índice já fechou com R$405,00. Já não perco mais no mini índice. E, olha lá. Ele foi até a média móvel. Estou quando a média móvel voltou para cima. Este que é um problema. Agora, pode fazer um pivô de alta e voltar a subir. Pode fazer aquilo que eu sempre ensino. Pivô de alta, uma projeção de Fibonacci e voltar a subir agora. E não parar mais. E é o que está fazendo. E isso vai prejudicar o meu dólar. Já está prejudicando. Quer ver só como está prejudicando o meu dólar violentamente. Porque, basicamente, um vai contra o outro. Mas, tudo bem. Vamos aguardar e daqui a pouco voltamos. Segura aí. Muito bem, então, gurizado. O que eu vou fazer? Eu aumentei a mão. Estava com R$3,00. Vou melhorar aqui para vocês verem. Vamos colocar mais para o lado aqui. Então, o mini índice eu já estou com meus R$300,00 no bolso. R$400,00. Nem me lembro mais. Vamos ver aqui. E o dólar. Eu estava com R$3,00 comprados. Aumentei agora para R$5,00 comprados. Aí está me dando agora R$400,00. O que eu vou fazer? Vou, então, fechar esta ordem aqui. Fechamos. Cadê? Está aqui ela. Não consigo ir lá para fechá-la. Vamos diminuir aqui para ver se eu consigo. Ah, fechou. E vou zerar a posição aqui no dedo. Vou zerar aqui. Pronto. Peguei, então, R$480,00. Ô, merda. Fechou. R$480,00 no mini dólar. O que eu falei de água mole e pedra dura, viu? Furou e foi embora. Então, R$480,00 no mini dólar. Agora vamos fechar aqui. Mais no mini índice R$405,00. Vamos aumentar aqui para vocês verem. Mais R$405,00 aqui no mini índice, tá? Então, vamos só baixar aqui. Então, deu aí seus R$800,00 pilas, mais ou menos. Certo? Muito bem. Então, este foi o vídeo de hoje. Mais duas operações bem sucedidas. Se amanhã tudo der certo no mini índice, nós estaremos com quatro semanas de ganho direto, ininterruptamente, sem parar. Todas as operações hoje do receita de bolo deram certo. O método está funcionando impecavelmente. Não tem como ninguém reclamar de absolutamente nada. E hoje, às 5 horas, se vemos, então, na live ao vivo, logicamente. Na Conecta Investimentos, que eles vão estar passando lá. Então, planos com taxas mais reduzidas, tá? Vai ser bem legal aí. Podemos bater um papo lá e tirar umas dúvidas sobre o que quiser. Um grande abraço e até às 5. Vamos nessa. Valeu!